Música O começo da caminhada de um artista tem várias razões de ser. Vamos conhecer hoje a história de um médico que se tornou artista plástico, autor de uma arte bem diferenciada, com veste de santos. Vamos descobrir também os causos de um técnico industrial violeiro que viaja o Brasil e o mundo caçando as violas para o resgate da tradição dessa arte. Música Partimos de Nova Lima para a cidade de Betim, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. Nessa cidade encontramos o guardião das violas. Isso mesmo, esse publicitário e técnico industrial de energia se apaixonou pela arte dos violeiros e hoje viaja o Brasil e o mundo em busca de violas raras e de grande valor cultural. Acompanhe com a gente a história de um rapaz tímido, mas que se apaixonou por esse importante instrumento do folclore brasileiro. Fui em Belo Horizonte, comprei uma viola e eu era tão tímido com essa questão de música porque eu levei um amigo meu para carregar a viola. Eu fui numa rua lá próxima, uma rodoviária, e falei, vamos levar um amigo meu para carregar essa viola porque eu vou ter vergonha de andar com esse instrumento. E isso aos 27 anos, aí começou essa paixão em tocar o instrumento, né? Aí eu comecei a tocar o instrumento, a paixão eu já tinha desde 88. A primeira caçada a gente nunca esquece. E a partir da primeira viola só foi aumentando o acervo. E as histórias são muitas. Aí eu fiz uma viagem em 2003 para o norte de Minas. Depois de ter andado uns 10 quilômetros de estado de chão, em uns 3 ou 4, meio do mato, eu fui olhar umas violas de um senhor lá da próxima cidade de São Francisco e essas violas ele mudou para a cidade. Aí ele ficou nessa casinha, aquelas taperazinhas no meio do mato, chegava assim passarinho cantando, tinha umas abelê cantando no fundo do quintal. Eu cheguei e falei, gente, que eu dei minha máquina fotográfica, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que registrar esse momento. Esse momento vai ficar para a minha história, é importante demais esse momento. Ao que eu vi que eu estava sem a máquina, eu voltei mais uns 3 quilômetros correndo e voltei de novo para me registrar naquele momento. Ali eu vi a importância de estar resgatando essas violas, né? Porque infelizmente não está dando tanta continuidade, né? Aquela coisa de pai para filho. Infelizmente hoje elas não ficam muito sem deixar de lado, essa é a nossa cultura, né? E tudo com a esposa Elisana, que faz questão de incentivar e apoiar o marido. Ah, eu gosto muito, quando ele viaja, a gente sempre viaja, eu sinto falta, quando a gente fica um tempo sem viajar, para procurar as violas, né? Caçar as violas. Porque às vezes a gente fica quase o dia todo atrás de uma viola, né? Às vezes nem almoço a gente tem no dia, mas é assim, é uma emoção. Cada viola que compra, sabe? As histórias que a gente ouve nas viagens, é muito legal. Eu gosto bastante. Incentivo ele. Ah, tem história que você tem que esperar aí, são 6 herdeus aí. Já teve viola que eu esperei quase um ano, né? Então, assim, porque o amor que eu tenho para a professora de viola é muito grande. Então, assim, esse acervo não é meu, esse acervo é nosso. Tem lugar que a gente chega, assim, que a gente vai dormir, na casa pessoal, é amigo da gente, a gente fez amizade, todo ano a gente volta e tudo. Antes não tinha banheiro, aí a gente tinha que ir atrás da bananeira. Aí o Claudio ficava lá vigiando para mim ir, depois eu vigiava para ele ir. Muita história legal também, as pessoas que a gente conhece, as amizades que a gente faz, né? Muito legal. Vamos agora conhecer uma pequena parte do seu acervo. Cada viola que aqui está tem um nome e uma história diferente. Algumas delas percorreram o século e, além de alegrarem festas, reavivaram muitas vezes a fé. Essa aqui é uma viola interessante, né? É uma viola de 1930, acho que é uma legítima viola de Queluz. A importância dela é pela conservação que ela está, né? É uma viola que está muito conservada. Ela tem os selos, né? Tem o selo do instrumento lá dentro, com o nome do artesão. E o selo que tem no Cravelhau, que é quando pagava os impostos de mil réis na época. As fitas que são amarradas às violas também têm todo um simbolismo para os violeiros. A folia do divino, eles usam uma fita vermelha, né? Então, a folia de reis é utilizada, as fitas. A verde, a amarela e a própria vermelha significam os três reis magos, né? Que é o incenso, o ouro e a mirra. Que é o gaspável, que é o que olha o baltazar. A fita azul é Nossa Senhora, é parecida, né? Por causa das cores da Nossa Senhora da Conceição, das cores do manto, que é azul. A rosa é São José, no mesmo caso, a questão do manto dele, né? A branca é Jesus Cristo e a marrom, ela é para tirar um mau olhado. Quando entramos em contato com o Cláudio, lhe veio uma inspiração de uma música, que se chama Acredito. E é claro, não poderíamos deixar de conferir esse presente de primeira mão. Então, assim, a música em si, a música, ela não tem explicação, ela vem, né? Acho que, assim, depois do contato com a canção nova, eu não sei, veio, veio da minha cabeça, veio, mas geralmente vem à noite, vem de manhã, então, assim, não tem explicação, a música não tem explicação, a música é coisa de alma, né? E ela tem que vir da alma. Acredito na terra dos homens Acredito na paz que virá Acredito no encontro das águas Do encanto que vem lá do mar Nas crianças que vivem dos sonhos Dos velhinhos que vão descansar Na saudade que corta as mágoas Na verdade que arde a flor Vamos continuar a desbravar esse acervo riquíssimo e conhecer as histórias escondidas por detrás desses instrumentos. Então, cada viola tem uma história diferente, né? Essa aqui é uma viola que sempre eu tenho que estar falando dela Tem gente que fala que é a que eu mais gosto, mas não é não É porque eu tenho um carinho especial por ela, sabe? Uma viola de Queluz, né? Feita lá pelo Zé de Souza Salgado, na Pessoal de Lafayette E o violeiro, né? Que era dono dessa viola, ele teve alguns problemas de saúde Foi internado e faleceu e deixou com o sobrinho dele E ele deixava ela pendurar no fogão a lenha O nome dele eu batizei como queimadinha Porque ela fica pendurada lá do fogão a lenha Então, essa cor aqui, até a minha esposa Ela vai estar assistindo, né? Que ela brigou comigo que queria lixar ela Que achava muito feio Ela chegou a estragar ela pra mim aqui Tirando um pouco da fumaça Então, é uma viola que eu quero conservar ela sim Ela vai acabar sim Se vai ser daqui a 100 anos ou 200 anos, eu não sei Mas ela vai pro meu museu, né? E vai acabar desse jeito Que é essa viola aqui também de Queluz, da família Meirelles O violeiro comprou essa viola, né? De segunda mão, como a gente fala aqui em Minas Usada E tava seguindo pra casa dele, nas margens do rio Cipó E um lobo começou perseguido Isso é a viúva dele me contando essa história E ela falou que a maior preocupação dele É como que ele ia se defender do lobo Porque ele não tinha nada pra se defender do lobo Então, assim, aí a preocupação dele Como é que eu vou fazer pra defender Se ele quebra a viola, bate no lobo Ou deixa a viola sair correndo Então, aí eu batizei ela como lobinha Por causa dessa história Vamos dizer, é uma história simples, é original, né? Então, assim, eu procuro manter isso Essa coisa, assim, de estar homenageando a história O lugar, os violeiros Porque é a nossa tradição Isso faz parte da nossa cultura, né? Então, tem várias histórias Tem uma viola aqui, raríssima Que eu só tinha visto até hoje Através de livros Que é uma viola de três furos Através de uma caderneta lá na Faete Que falava dessas violas Então, o mais comum Ou é de um furo, né? Que é essas tradicionais nossas Que originou a viola caipira A de cinco furos Que é essa daqui Agora, a de três É uma viola rara Essa aqui foi da família Salgado também José de Souza Salgado Eu só identifiquei Porque ela tem um C lá atrás Na época, a minha de imposta A fé dos violeiros Tem importância na conservação das violas O principal motivo Que essas violas existem até hoje É a questão da fé dos violeiros Porque a viola, ela faz parte da família Ela é um ente querido Daquelas pessoas Só que se não fosse a fé das folias de reis Então, você pega uma viola Agora, essa aqui Ela fica pendurada lá o ano inteiro A maioria dos violeiros Eles não são músicos, né? De se apresentar Então, ela fica pendurada o ano inteiro Chega um mês de dezembro Eles começam a ensaiar em dezembro Para o dia 24 até o dia 6 de janeiro Eles estão tocando Falando em fé Cláudio recebeu de sua mãe Além do incentivo para tocar violas O exemplo De alguém que buscava a Deus Acima de tudo Mas a minha mãe é muito católica Então, assim Eu sempre vivi Como eu te falei, né? Eu gosto de escrever para você Então, assim Ela é assim Enfervescente Então, tudo para ela Era Todo dia tem que assistir É canção nova É aparecida É Antes da ela falecer Eu levei ela em Trindade Eu levei ela de cá Então, assim Ela tinha passado por uma cirurgia Então, assim Estava muito delimitada Mas nós rodamos 1.100 quilômetros E ela foi firme Voltou de carro Muito tranquila É difícil falar dessas coisas Mas, então Esse apoio eu sempre tive Da minha mãe Do meu pai E o dom para a música Já está passando Para a próxima geração A pequena Alice Não pode ver o pai Tocando viola Que já faz questão De participar Ela não pode ver ele Saindo de perto Assim Ela sente falta dele Ela corre atrás dele Para ver onde que ele está E ele começa Papai, papai E aí atrapalha Ele a tocar Mas, às vezes, ele acorda 5 horas da manhã Para tocar um pouquinho Antes de ir para o serviço E, geralmente, depois que ele chega Não toca, não Porque o tempo é dela Ela é muito musical Qualquer barulhinho que faz Ela já vai imitando, sabe? Ela gosta muito De qualquer instrumento musical Quando passa alguém cantando Na televisão Ela para para ouvir Depois tenta cantar Ela arrisca seus primeiros tons e ritmos Na viola, piano, acordeon e bateria Sempre a gente perguntava O que você quer ganhar de aniversário? Ela bateria Aí a gente deu, sabe? Ela tem um pianinho Quando ela fez um aninho também Ela gosta muito E a vida nos convida A sermos artistas Inspiração de Deus E mãos à obra Obrigada por sua companhia Um grande abraço Fique com Deus E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro